Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje o tema vai ser Cover Code de 2022 Mas então se você já gostou da ideia do vídeo, já aproveita para se inscrever no canal aqui embaixo E também ativem o sininho das notificações para não sair de casa perder nenhuma novidade Porque aqui no canal estamos 1 aos 1.000 inscritos E também já vai te dar aquele like, muito like para saber que vocês estão gostando do vídeo Mas então é isso gente, agora chega e bora começar Bom gente, isso mesmo que vocês ouviram, o tema do vídeo de hoje é Cover Code de 2022 Eu já fiz o meu Cover Code de 2022, então nesse vídeo eu vim mostrar ele para vocês E acaba que nesse vídeo eu também vou dar algumas dicas para vocês de como mudar o Cover Code de 2022 de vocês Mas aguardem gente, porque eu vou fazer um vídeo separado Onde eu vou falar somente dicas de como você montar um Cover Code eficiente Então você que quer montar um Cover Code eficiente e não sabe como Ativem o sininho das notificações desse canal E aguarde porque vai sair esse vídeo ainda no canal Porque eu vou gravar e nesse vídeo né, desse vídeo aqui que eu estou gravando hoje né Eu vou pegar essas dicas desse vídeo e vou aprofundar mais em outro vídeo Porque nesse vídeo eu vou mostrar o meu Cover Code para vocês Mas gente, assistam esse vídeo porque se você já quer começar né Eu vou dar uma base para vocês, vou mostrar como ficou o meu E vou falar também o porquê eu escolhi né, tal cor para determinada matéria Bom gente, em 2021 né, fiz meu Cover Code e também gravei um vídeo aqui no canal para vocês E eu até vou fazer uma comparação né, do Cover Code de 2021 que eu tenho aqui Para o de 2022 Porque esse ano eu falei assim, não, eu vou mudar sim algumas coisas porque eu já estava enjoada Porque esse Cover Code aqui de 2021 está praticamente desde 2020 Então gente, antes de tudo você, alguma pessoa provavelmente pode estar parada aqui nesse canal de paraquedas aqui né, do nada entrando nesse vídeo E deve estar pensando assim, o que essa louca está falando? O que é Cover Code? Calma aí, eu já vou explicar Cover Code é nada mais é do que você em vez de utilizar no seu caderno várias cores Verde, rosa, laranja, roxo, é usar tudo colorido no seu caderno, várias canetas de várias cores Você vai utilizar uma única cor, mas óbvio que você vai usar né, vários tons daquela cor Como eu já falei né, em vez de você utilizar no seu caderno tudo colorido, que vai deixar seu caderno muito poluído gente Teve um ano, no sexto ano, que eu fiz tudo colorido e meu caderno gente, se eu ver hoje esse caderno Me dá tipo assim, um pavor, porque era muito colorido E agora né, que eu sei mais essas coisas, eu sei que meu caderno era muito poluído, não era nada bonito E quando eu comecei né, a fazer esse Cover Code, meu caderno gente, mudou completamente Mesmo não sabendo ainda fazer acristitos, meu caderno mudou assim completamente Então fazer o Cover Code vai manter seu caderno mais organizado né, vai manter seu caderno mais organizado E vai deixar o seu caderno menos poluído Por exemplo, vou dar um exemplo aqui né, rosa Por exemplo, eu escolhi rosa para usar em determinada matéria Você pode usar marca texto rosa, aí você pode usar tons pastel, tons neon Aí você pode usar metálico, rosa metálico, rosa com glitter, caneta com glitter rosa Mas óbvio, tudo no tom de rosa Mas aí os tons né, tom neon, tom pastel, glitter, metálico, você pode utilizar Porque são vários tons de rosa E isso gente, vai deixar seu caderno muito menos poluído Então gente, agora que você já entendeu o que é Cover Code Vou mostrar para vocês o meu Cover Code de 2022 Fiquei aqui um tempo pensando assim sabe, porque real gente, é difícil escolher assim sabe E você, já uma dica ó, você tem que escolher as cores da sua matéria É, por exemplo, vou dar de exemplo aqui, calma aí, vou dar de exemplo aqui Por exemplo, eu tenho mais dificuldade em matemática Por exemplo, você é de casa em mais dificuldade em matemática Então, coloca uma cor que você mais gosta em matemática Porque se você for fazer uma atividade, algum título no seu caderno, alguma atividade, algum resumo Você vai lembrar mais daquele conteúdo por conta da cor Então isso é uma dica muito boa Mas meu Cover Code né, eu escrevo aqui na ficha todos os anos né, a partir de 2020 Eu escrevi aqui né, nessas fichas Então vou falar para vocês o meu Cover Code Depois eu faço essa comparação do de 2021 para o de 2022 Por exemplo aqui Português ficou rosa Matemática ficou roxo Geografia ficou laranja Ciências ficou verde Inglês, verde, água História, azul Ensino religioso, colorido Educação física, amarelo E artes, colorido Ah, você deve estar pensando assim Ah, você falou que colorido é poluído Sim, eu considero poluído Óbvio né, se você colocar muita, muita, muita cor Mas assim gente, eu sei que na minha escola Ensino religioso e artes não escreve muito no caderno A gente faz mais trabalho e mais desenho Então acaba que o desenho e o trabalho é colorido Então já entra né, na paleta de cores mesmo E isso também você pode fazer se você quiser, tá bom? É umas três matérias É óbvio que você pode Essas matérias que você menos escreve Mas óbvio, em português, matemática Que a gente escreve mais É bom você ter o color code Porque vai deixar o seu caderno mais organizado Aí gente, agora né Eu vou comparar o de 2021 Para o de 2022 Português continua rosa de 2021 Foi rosa de 2022 Vai ser rosa Matemática continua roxo Geografia continua laranja Ciências continua verde Inglês mudou O de 2021 foi amarelo O de 2022 vai ser verde água História do ano passado foi cinza Desse ano vai ser azul Ensino religioso do ano passado foi verde água E desse ano vai ser colorido Educação física do ano passado foi azul E o desse ano vai ser né O de 2022 né Vai ser amarelo E o de artes continua a mesma coisa Colorido O de 2021 foi colorido O de 2022 vai continuar sendo colorido E gente, agora eu vou explicar para vocês né O porquê eu escolhi essas cores para determinada matéria Como eu falei Se você tem dificuldade mais em alguma matéria Coloca uma cor que você lembra mais Uma cor que você gosta mais Para você lembrar do conteúdo Isso é uma dica chave que eu acho que não vai falhar De jeito nenhum vai falhar Aí gente, tudo isso vai ser o critério Vai ao seu critério Porque por exemplo, o português para mim foi rosa Mas para muitas pessoas pode ser o que? Azul, roxo Mas não tem problema Porque é o seu color code É se você acha que em português Na sua escola escreve mais não sei o que Rosa vai combinar mais? Pronto, coloca rosa Se você acha que ciências combina mais com rosa Pronto, coloca rosa Isso vai ser o critério Por exemplo, para mim ciências lembra planta Enfim E para mim lembra muito verde Então eu acho que se eu for fazer O meu caderno de ciências verde Eu acho que vai chamar minha atenção Uma coisa que eu lembro É uma coisa que eu acho que vai ficar mais bonito No meu ponto de vista Então isso depende muito Por exemplo, português Eu acho que rosa para mim gente Combina muito assim Para mim se eu for colocar para português Por exemplo, laranja Para mim não vai combinar muito Sabe? Então eu acho que não vai ficar muito bonito Para português Então isso vai, né? Da sua preferência também E gente Vou dar uma pausa aqui Para beber água Porque olha só Eu falo muito Tipo muito Ai é bom beber água Eu sempre deixo um copo de água aqui Mas enfim, né? E dá que se bebam água aí Na casa de vocês Continuando, né? Então é por isso gente Eu escolhi, né? Depende muito, né? Depende da matéria Eu escolhi porque É uma matéria Que eu acho que eu vou lembrar mais Do conteúdo É uma matéria Que eu acho que real Combina mais Por conta realmente Dos conteúdos Que tem nessa matéria Então é isso gente Por exemplo, artes Artes super é colorido Desenho eu acho que super combina E não tem como fazer Por exemplo, verde água em artes Eu acho que colorido Para mim vai combinar muito mais Então esse aqui É o meu color code 2022 E agora, gente Eu vou mostrar para vocês Um caderno que eu tenho Só para dar de exemplo Mais ou menos para vocês Vou pegar aqui Deixa eu pensar Vou pegar esse aqui De português meu Desse ano Que a gente ainda está No ano de 2021 Mas vai acabar o ano de 2021 Vai acabar o ano, né? Vamos chegar no ano de 2022 Esse caderno aqui é de português Então eu vou mostrar aqui Por exemplo, para vocês A capa tem que ser rosa Tá vendo? Aí, ó Óbvio, gente Caneta preta Caneta vermelha Para correção Azul Tudo isso pode, tá bom? Isso entra de boa Porque são as coisas principais Por exemplo aqui, ó Esse título aqui, ó Eu fiz rosa Mas óbvio Como eu falei A caneta entra A caneta preta entra Ali no caderno Lápis Enfim Aí deixa eu ver aqui, ó Título, olha Tudo rosinha Tá vendo? Esse daqui é um rosa Pastel Uma caneta metálica E um outro tom de caneta É vários tons de rosa Então é isso aí, gente O color code É isso aí, ó Tá vendo? Mais título rosa Tá vendo? É isso, gente Ó, deixa eu ver Mais alguma coisinha Para mostrar para vocês, ó Tá vendo aqui, ó Marca texto rosa Aqui também Tá vendo? É o título rosa Então é isso, gente Se você utilizar O color code Vai deixar o seu caderno Muito menos poluído E muito mais organizado E isso é uma dica Que eu dou para vocês Porque, juro, gente Compensa muito Fazer o color code Em vez de você Utilizar várias e várias cores E como eu falei Esse daqui Foi o meu color code 2022 Mudou algumas coisas Para o color code 2021 Mas isso é porque Eu realmente quis mudar Porque eu já estava Bem enjoada Por exemplo, em inglês Para amarelo, sabe? Então eu enjoei Mudei algumas coisas Mas tem gente Que faz o color code Uma vez na vida E depois continua com ele E eu acho que também Super legal E outra coisa, gente Se você quiser, por exemplo Ah, eu quero colocar Rosa para português E rosa para artes Isso também fica O seu critério Não recomendo muito fazer Mas se você quer Se você acha que assim Você vai se organizar melhor Super pode também Isso tudo vai ser o critério Se você quiser fazer que nem eu Repetir só duas Repetir três vezes Isso tudo fica ao seu critério E esse daqui Foi o meu color code 2022 Aguarde, né? Dei poucas dicas No vídeo de hoje Mas já foram algumas dicas Para você começar Pensem aí, gente Na casa de vocês Se você vai conseguir Se organizar Com essa cor Na determinada matéria Que você quer colocar Pense se você vai conseguir Se organizar melhor Se você vai conseguir Lembrar do conteúdo E é isso, gente Esse foi o meu color code De 2022 Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo E, gente A outra coisa Aguardem Porque eu vou fazer um vídeo Separado de dicas Para você montar um color code Eficiente Então, aguardem esse vídeo Mas se você gostou Desse vídeo, né? Já aproveita Para se inscrever No canal Aqui embaixo E também Ativem os sininhos Das notificações Para você indicar Nenhuma novidade Porque aqui no canal Estamos um aos mil inscritos E também Deixa eu deixar aquele like Muito like Para eu saber Que vocês estão gostando Do vídeo Mas então é isso, gente Um super beijo para todo mundo Até o próximo vídeo Tchau